Então vamos fazer o seguinte, vamos fortalecer nesse momento a sua parte de revisão, tá? É revisão que a gente tem que bater agora, que o edital tá aberto, a prova já tá aí. Revisão e questões, revisão e questões, tá? É isso que a gente precisa entender e obviamente fechar algumas brechas, ou seja, corrigir as falhas que o Egídio tá cometendo. Esse momento, se você tiver a marcação de todas as questões que você errou, ótimo! A gente vai focar somente nelas nesse primeiro momento, tá? Você vai pegar todas as suas anotações, todo o seu resumo e vai responder questão por questão tudo novamente. Você vai fazer isso tudo novamente. Então, por exemplo, ela teve uma questão de direito constitucional do artigo 5º. Puts, Eduardo, eu errei. Você vai pegar o seu material, eu não quero que você responda por você responder. Eu quero saber se o seu resumo vai ser capaz de responder aquela questão. Se não for capaz, tipo assim, de responder claramente, então a gente vai complementar esse resumo. E você vai revisar novamente o seu próprio resumo. Então, vou voltar aqui só pra você entender. Você vai pegar um exemplo, tá? Ah, Eduardo, estudei o tópico de crimes contra a administração, direito penal. Errei a questão. Então, você vai pegar as suas anotações, seu resuminho, que tá crimes contra a administração. Você não vai tentar responder por você mesmo. Você vai pegar o seu resumo e a questão. E tenta responder essa questão pelo seu resumo. Eduardo, ficou complicado, porque o meu resumo não conseguiu responder. Então, o seu resumo não tá completo. Então, tá faltando algum detalhe. Esse detalhe você vai preencher através do comentário da questão. Eu acho que, não sei se você tem esse tipo de comentário, seja em videoaula, seja em escrita, alguma coisa assim. Ou até mesmo na teoria, tá? Se você não tiver essa resposta de bate-pronto no seu resumo, você vai lá na teoria, pega essa resposta e acrescenta no seu resumo. Fez isso, corrigiu. Ah, agora deu pra responder. Dá uma revisada de novo, assim, tentando explicar. Crimes contra a administração, conceito tal, 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 assim, assim, assado, em voz alta, explicando pra você. Não precisa dar aula. Ah, precisa ser professor mestre. Voz alta, forte, batendo os principais pontos. Fez isso? Próxima questão. Vai tentando matar todos os simulados anteriores que você errou. Você vai pegar esse resuminho, porque se não, ele vai ficar guardado na gaveta aí, não adianta pra nada. Você só perdeu o tempo fazendo resumo. Então, a gente tem que pegar esse conhecimento que é poderosíssimo, porque esse resumo, quem fez foi o Egídio. Não foi? Foi você que fez. Certo? Então, tá com suas palavras, tá do seu jeitinho. Você já tá familiarizado com os esquemas do resumo. A gente tem que pegar esse material que é poderoso e fazer acontecer. Então, revisar esse material, respondendo as questões que você errou anteriormente, ok? E, obviamente, fazendo novas questões em cima. Então, é assim, ó. Revisão, questões. Revisão, questões. Então, a gente tem que ter frieza nesse momento. Pega os simulados anteriores, pega todas as questões que você errou, faz esqueminha, tentando pegar o seu resumo, responde tudo novamente. Vai dar trabalho. Mas responde tudo novamente, revisa o conteúdo e faz mais cinco, vai, três, quatro, cinco questões do mesmo assunto. Pra gente fortalecer aquilo que você já errou no passado. Você entendeu? A gente fortalecer aquilo que você já errou no passado.